Diretor da Universidade da Paz, Adolmando Soares Amaral, mas que o orçamento do Israel-Estado tem no Rio de Janeiro a Rua Nulo. O governo mais onde a forma rássica, o de aloca para a ponta importante em Lima, a necessidade de vencimento, bens e serviços, transferência pública, capital menor no capital desenvolvimento. Mas o orçamento do Israel-Estado refere, precisa-lhe o efeito para o povo no Mourdesdia, no desenvolvimento e no Timor-Leste. Adolmando explica a situação política, mas durante o ano e o ano, inclui o surto da Covid-19, afeta a economia Timor-Leste, o povo no Mourdesdia. Também os orçamentos do Israel-Estado têm no Rio de Janeiro a Rua Nulo, o governo tem que aceitar o povo no Mourdesdia, o povo no Mourdesdia. Então, os orçamentos do Estado, o governo aloca, o governo tem que ter um efeito para o povo, não tem que ter um efeito para o desenvolvimento. Agora, isso é a situação que a Sousa e a Ritual está se tornou. Para o oitavo governo, o governo tem que ter um impasse político no Tempo-Narub, depois, o governo tem que ter um caso de Covid-19, que invade o mundo, incluindo o Timor-Leste. Então, a gobernação e o oitavo governo tem que ter um efeito. Mas, em 2020, o governo tem que ter um efeito para o ROC 1.4. Também, a gente tem que ter um efeito para o desenvolvimento, para o ROC 1.4, o quilômetro que finalmente resolve esse capital de desenvolvimento. O país tem que ter um efeito de transporte, ou o país tem que ter um efeito de edificio para a gente. Não, isso não é crescimento da economia lá onde está. Na realidade, em 2020, os empassos políticos foram lá no tempo, depois morreram no caso do Covid-19. A economia, o crescimento da economia, ela está, mas tudo vale menos 6%. E aí, até o momento, isso não é o povo, não é o risco. O Orçamento Geral do Estado, Tinarí, Hungrua, Rua Nulo, Romontante, Bilhão, Ida, Ponto, Rat, aprovou na fase de generalidade, na hora da UNE, a lojela discussão, e a fase de especialidade, e a Parlamento Nacional, Equipa Cobertura, GMN.